Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton, agora é cidadão honorário brasileiro. É o primeiro estrangeiro a ser condecorado com o título de cidadão brasileiro pela Câmara dos Deputados do Brasil. A homenagem ocorreu ontem, já que o Hamilton está no Brasil para a disputa do GP do Brasil nesse domingo, o GP de Fórmula 1 da temporada 2022. E é claro, a gente tem uma reportagem especial sobre a homenagem a esse cara que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. Vamos curtir e conferir aqui no JR23 para que você acompanhe. A espera por Lewis Hamilton na Câmara dos Deputados foi marcada pela ansiedade. Olhares atentos e celulares apostos para não perder nenhum detalhe da passagem do piloto pelo Brasil. Com pontualidade britânica, exatamente às duas horas da tarde, o atleta chegou ao plenário e foi ovacionado por parlamentares e pelo público presente para a cerimônia. A solenidade de entrega do título foi aprovada ainda em junho. A justificativa foi a relação de proximidade que Hamilton mantém com o Brasil e a homenagem do piloto britânico Ayrton Senna, realizada no ano passado. Hamilton fez exatamente como Senna fazia. Deu uma volta completa no circuito do Grande Prêmio de São Paulo, com a bandeira do Brasil em punho após vencer a prova. E dedicou a vitória ao maior ídolo do automobilismo brasileiro. A homenagem a Hamilton não por acaso, é uma solenidade feita de fã para fã. Se ano passado ele homenageou o brasileiro Ayrton Senna, esse ano ele é homenageado por todos os brasileiros. Hamilton passa a ser a primeira personalidade estrangeira a receber da Câmara dos Deputados o título de cidadão honorário brasileiro. O discurso mesmo foi feito na língua inglesa, uma declaração de amor ao Brasil. Quero muito dedicar hoje essa honra a Ayrton Senna, a família, aos amigos e aos seus fãs. Para mim, quando eu tinha 5 anos, vi Ayrton correr pela primeira vez e foi nesse momento que soube que queria ser campeão mundial assim como ele. E esse foi o momento em que eu sabia que eu queria ser campeão mundial, só como ele. Muito obrigado por essa recepção maravilhosa. Eu estou realmente impressionado pelo amor e a afeição que vocês têm me mostrado ao longo desses anos. E agora eu me considero um de vocês. Obrigado ao Brasil, amo vocês. A Daniele foi uma das pessoas presentes na cerimônia e achou a homenagem mais do que merecida. Ele devolveu aquele orgulho que a gente sentia com o Ayrton, né? Então, mais que merecida, ele é um grande brasileiro e faz o coração da gente aquecer e bater mais forte. Com certeza, em todas as corridas. Quando ele ganhou no ano passado, ele pegou a bandeira do Brasil, ele comemorou como se ele fosse brasileiro, ele foi para o pódio com a bandeira passada no corpo. Ah, eu acho que principalmente a parte da igualdade, que nesse último ano ele e o Sebastian Welton foram os únicos que a gente viu realmente se impondo contra isso. Igualdade LGBT, igualdade de raça, de gênero. Então, acho que esse é o mais importante de tudo que ele traz assim. Sem contar as causas climáticas e de preservação ambiental que ele tem. É, tem que tirar o chapéu para Lewis Hamilton. Ser Lewis Hamilton agora é cidadão honorário brasileiro, nosso compatriota agora, meu amigo Samuel Sintra. Bela e justa homenagem, não é mesmo? É justíssima. Depois de Ayrton Senna, não há dúvida que é um dos pilotos mais queridos, né? Talvez o mais querido pelos brasileiros aí. Lewis Hamilton, competência dispensa qualquer comentário, né? Com certeza. É o heptacampeão mundial.